Vitorioso nos confrontos com as equipes do interior, só perdeu para o Cruzeiro, o tradicional Minas Tênis Clube foi 20 vezes campeão estadual de vôlei e está com uma equipe renovada. A Universidade Federal de Juiz de Fora se classificou em terceiro lugar para a semifinal mineira, mesma colocação nos torneios disputados na Argentina semana passada. O líbero Fábio Paz, lesionado, desfalca o time contra o Minas. Na outra semifinal, 7h30 da noite, o atual campeão Cruzeiro joga como favorito, foi o primeiro colocado na fase classificatória do estadual de vôlei, venceu todos os adversários. 18 sets, perdeu apenas 6, com a potência de Wallace e a experiência de William, Felipe, Serginho, o Cruzeiro, campeão mineiro desde 2010, enfrenta o Montes Claros que conquistou o título em 2009. Confira o adversário Celeste com o repórter Wilson Ribeiro. O Montes Claros quer esquecer a má campanha no campeonato mineiro de vôlei, venceu apenas uma partida e no último treino antes da semifinal com Cruzeiro, a palavra é superação. A gente sabe que é um jogo difícil contra a principal equipe do país, uma das melhores do mundo, mas a gente está com muita vontade. Eu cheguei aqui faz uma semana, vi um grupo com vontade de trabalhar, com vontade de vencer, é com esse intuito que a gente vai... O confronto anterior entre Montes Claros e Cruzeiro foi muito tenso. A equipe Celeste venceu por 3 sets a 1 e esta noite, em contagem, também não será nada fácil. A gente tem treinado forte, a semana está bastante focada nesse jogo, que é importante para a gente e eu acredito que vai ser um grande jogo. Da Cruzeiro na final do Mineiro de Vôlei? Da Minas? Da MOC? Da UFJF? Da minha querida, eu sou o MOC, eu sou o MOC. Você é MOC, eu sou o MOC. Eu sou o Minas. Minas, Cruzeiro e UFJF. Está tudo bem direto. Um abraço para o Minas Félix Clube, um abraço para os caldes. Agora o...